Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz, do canal Cortes Podcast. E no meu primeiro mês monetizado, eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube, sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Na verdade, existe multivariáveis, né? Porque uma coisa que tem me incomodado nesse mundo de curso, de pessoas de sucesso, sabe? Que deu certo na vida. Sabe gente que deu certo na vida? Meu primeiro milhão. Não, o que é o seguinte, vão surgindo, e eu acho que no stand-up deve ter isso também, que são as falsas narrativas autobiográficas. O cara foi ajudado por X, foi ajudado por Y, foi ajudado por Z, teve a chance A, B, C, D, que um monte de gente não teve. Aí no hora de falar assim, vim daqui do lugar que eu vim, sozinho, cheguei aqui. E na verdade, todo mundo que chega onde chegou, teve a ajuda de um monte de gente, sabe? Pode não reconhecer. E depois que chega... Sozinho ninguém chega a lugar nenhum. Esse papo, inclusive, sobre meritocracia, é claro que sem meritocracia a sociedade não funciona. Por exemplo, se eu não fizer e eu não sentir que eu estou sendo recompensado, claro que eu vou acabar parando de fazer. Ou seja, se tem funcionários que não se sentem valorizados, eles vão parar de fazer. Agora, achar que existe meritocracia no sentido do cara que, ah, o cara estava na favela e hoje ele é rico, ele conseguiu fazer seu caminho, não existe isso. Porque esse negócio é multivariável, é muito complexo, sabe? E geralmente as pessoas que se dizem, ah, cheguei lá, fiz meu milhão, não sei o quê, elas não contam toda... É simples, a existência do YouTube. Eles não contam nem que o carro é alugado, pô? É, não, tipo, a existência do YouTube. Quantas pessoas que talvez não estariam onde estão hoje se uma empresa não tivesse fornecido um lugar para deixar os vídeos. Com certeza. Com certeza, você ia ter que levar para a TV. Com certeza, você ia ter que levar para a TV. Então todos, todos nós aqui. Nesse momento, pelo menos. Não, e todos nós precisamos de várias pessoas para estar... Não, e o que eu acho mais impressionante é o quanto que a gente, às vezes, aleatoriamente, aceita certos convites que a gente acha que não vai ter importância nenhuma. E aquele negócio muda para sempre a sua vida. Porque você fez um networking ali, um contato... Aconteceu isso com nós duas e por convites aleatórios, teoricamente sem relevância, a gente veio parar aqui. Sim. Cada uma de um caminho. É, e mudou a vida de vocês para sempre. Aquele convite que a gente hesitou em aceitar, sabe? É, total. Eu não sei se vai ser tão legal, não tenho muita... Não estou confortável aí. Será que vai ter energia positiva entre as duas? Não, não, antes. Não, não, não. Estão falando de muito... Dois anos antes. Do início do Vênus. Eu estou falando assim, ó. Decisões que a gente tomou individualmente. Ah, sim. De ir a certo lugar, conhecer tal pessoa. Por exemplo, o Cris aceitou ir à rádio e conhecer o Petri. O Petri do A Deriva aqui. Eu fui a convite do Maurício Mairelles na rádio. O Maurício nesse dia convidou eu e o Petri. Ponto. Conheceu o Petri. Conheci o Petri. Ponto. Eu aceitei ir ao UTC, sabe? Dos Castro Brothers. E lá conheci Zé Graça. Não que eu não queira ir nos Castro Brothers. Claro que quis. Mas existia a possibilidade de eu não ir, entendeu? Aí volta. Conheci Zé Graça. Beleza, beleza. Aí volta. Eu que tinha conhecido o Petri. Petri veio pra São Paulo uma vez gravar o podcast dele e me convidou. Fui gravar com ele. Ou seja, eu tinha conhecido ele só na rádio. Sim. Em meia hora de programa. Nesse dia, quando nós gravamos o podcast, conversamos muito mais. Ficamos mais próximos. Nos conhecemos mais, né? Corta. Corta pra mim. Zé Graça começou a fazer o Master Podcast com o Vinheteiro. Aonde? Estúdios Flow. O primeiro podcast que os Estúdios Flow liberaram o estúdio pra ser usado. Segunda convidada. Quem que eles chamaram? Eu. Porque o cara tinha conhecido ela no UTC. E foi pro UTC porque você aleatoriamente, por exemplo, a história que eu tive, alguém te pediu pra gravar um negócio que viralizou do Cebolinha. Exato. Que se aquela amiga talvez não estivesse lá naquele momento... E ela nem é de São Paulo, tá ligado? Qual a chance de ela ter gravado aquele vídeo? E aí você chega e fala assim... E aí? Aprenda a chegar onde eu tô aqui agora. Cara, aí, cara. Existe todas essas narrativas, cara. Existe toda... Todo o universo. Todo o universo conspirando. A gente quando parou pra conversar a primeira vez, né? O quê? Enquanto tava acontecendo isso, tava acontecendo isso. Enquanto tava acontecendo isso, tava acontecendo isso. Sabe pecinha de xadrez ou jogo de damas que foram sendo colocadas, colocadas até chegar o momento ali do... Até os 3GMs sem contar. Imagina aí, eu comprei o livro dele. Nunca nem tinha visto a foto dele. Aí li os três livros dele da série de Mentes Brilhantes. É Mentes Brilhantes? Mentes Genial. Sim. Aí li os livros dele. Seus best-sellers. Seus best-sellers. Fiz resumo dos livros dele, né? Porque eu tava fazendo psicologia. Anos depois, crio o Metaforano. Aí eu tô vindo pra São Paulo um dia. E ele nem é de São Paulo, nem você. Cara, eu não sei como, não sei de onde que veio. Porque eu tava vindo fazer outra coisa. Não tinha nada a ver com você, nem com o Carvalho, nem com o Cossalta. Eu tava vindo pra São Paulo e mandou uma mensagem no meu Instagram. E eu ia dar um curso em São Paulo e coincidiu de você estar vindo pra São Paulo. É. Aí eu falei... Ah, cara, eu tô indo pra São Paulo, sim. Ele falou, pô, tô indo lá, cara, pô, bacana, vamos trocar uma ideia, vamos gravar junto. Falei, ah, legal. Então eu ainda mandei pra um amigo. Falei, mano, lembra o Alberto do livro? Eu falei, olha o mensagem que o cara me mandou. Falei, pô, que da hora, né, tal. Aí, aí, chegamos lá. Não, a gente chegamos lá e foi ótimo. A gente gravou, a gente conheceu. E é interessante que a gente não percebe o quanto que o acaso é muito determinante pra onde a gente tá hoje. Totalmente. Agora, tem uma coisa bem interessante, não sei se vocês já ouviram falar, da ciência. Mas peraí, mas peraí, também tem o ponto de tomada de decisão. Não sei, eu vou falar disso agora, eu vou falar disso agora. Peraí. Ah, sim. Que ele tá puto aqui. É, 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 é verdade. Calma aí, cara, eu dou treinamento em tomada de decisão, lógico. Quem é a favor de cota? Sou eu, quem é a favor de ajudar, sou eu, sou ele, não. As minorias, a você não. Pelo amor de Deus, cara, o que você fala? Então, foi que eu sou a favor, pelo amor de Deus. Eu sou evangélico, hein. Pelo amor de Deus. Aí, mas tem uma coisa interessante, tem um livro bem legal que chama do Richard Wiseman. Não, esse é bom também, vende bem, pode ir lá comprar. O Richard Wiseman, que é um psicólogo, lançou um livro chamado Luck, sorte. Vai falar da ciência da sorte. Isso deve ser do caramba. Cara, esse, o que esse cara fez? Tem algumas pesquisas envolvendo a ciência da sorte. Pessoas que se dizem mais sortudas. Aí, o que eles fizeram? Pegaram uma galera para fazer um questionário, para falar se eles consideravam sortudos ou não. Aí, o cara fazia o questionário e tal. Só que, do lado de fora, o cara estava fazendo a prova sozinho, saía. Eles deixavam uma nota grande de, sei lá, 50 dólares, 100 dólares no chão, na rua, para ter certeza que o cara ia passar. Aqueles que colocaram que se consideravam mais sortudos, achavam mais vezes a nota do que as pessoas que não se consideravam sortudas. E aí, é claro que o acaso participa da nossa vida, mas aquela pessoa que se considera com mais sorte, que se considera mais grata com o universo, que, às vezes, acredita mais em Deus, enfim, que acredita que as coisas vão dar mais certo, elas estão mais atentas à possibilidade. Sim. E mais atentas à oportunidade. Sim. Então, é claro que existe isso. Aí, o que você faz depois que você abraça da oportunidade, são outros 500. Mas, se você vai dar conta da oportunidade, são outros 500. Porque, por exemplo, vocês tiveram sorte, no sentido de que a oportunidade surgiu, e aí teve tomada de dizer, não, peraí, tem que fazer esse negócio. Exato. Vi a oportunidade. Mas a gente estava no lugar certo, na hora certa. Exatamente. Agora, isso para todo mundo. Isso para todo mundo. Para me tornar campeão de memória, foi porque um dia eu vi que tinha um cara chamado Dominique O'Brien, inglês, que memorizava o baralho em menos de um minuto. Falei, cara, eu esqueço tudo. Eu tenho que conseguir fazer isso. Você não tinha memória boa, você contou. Não tinha. Aí, falei, cara, eu vou fazer isso. E o acaso, ele tem um papel na nossa vida muito impressionante. E a gente tem que identificar isso e aprender a lidar com isso também, sabe? E uma coisa que eu acho importante também, a gente fala muito do extraordinário, sabe? Essa questão do tenho que ter uma vida extraordinária. E a gente ignora a importância do ordinário, do corriqueiro, do dia a dia. Por exemplo, tem aquele filme da Pixar, o Soul. Muito bom. Que ele fala sobre como abraçar o ordinário. Não há nada mais incrível do que um homem comum e só mulher comum vivendo uma vida comum, como diria Chesterton. Exatamente. Porque a gente começa a engolir. Essa ideia de que a nossa vida tem que ser extraordinária. Cara, é claro que eu vou seguir meus sonhos, o cara que eu vou fazer o que é importante, mas eu não reconhecer o que é acordar de manhã, o que é estar vivo, o que é poder ver família. A pandemia valorizou muito isso, né? E é importante esse movimento também da gente abraçar o ordinário. E perceba, inclusive, aquela sorte que eu falei, né? Da oportunidade. É estar o tempo todo na nossa vida, quando você vê uma pessoa que você gosta. Sim, está atento. É igual, por exemplo, quando a gente está doente, né? Você pega uma inflamação na garganta, alguma coisa, e a garganta arranha quando você engole. Aí você vai lá, sai meio assim. Você tem que ficar toda hora pegarreando, tomando pastilha. Cara, a hora que volta para o normal, que é o dia a dia que você já fala, você fala, nossa, que bom. Não, você dá valor àquele estado normal. Agora eu melhorei. Não, você está normal, cara. Você não melhorou, não. Você só está normal, né? É muito... Eu vejo muito isso que o Alberto falou. A gente, no dia a dia, não para para prestar atenção.